Olá pessoal, essa é a música Diga Pra Mim de Leandro Leonardo É um grande sucesso da década de 90 Esqueceu, eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonito Que sonhei em seu coro E apertava o seu corpo Sem cansar Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão 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 Dessa triste solidão